Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. E quem disse que o cabelo curto, o cabelo crespo não dá para fazer esse tipo de penteado? Com esse tutorial eu vim ensinar que com o cabelo crespo e curto também dá para fazer esse penteado bafônico. Eu amei. Espero que vocês gostem porque eu fiz com o maior carinho e paciência porque não é fácil, principalmente nos riscos. Não querendo dizer que os riscos estão perfeitos. Se vocês gostarem do vídeo não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Qualquer dúvida deixem nos comentários aqui embaixo. Se você é novo no canal se inscreva para fazer parte dessa grande família. E compartilhem os vídeos para que o canal cresça, para que mais gente venha aqui a visitar o canal, assistir os vídeos, colocar gosto. E para que a nossa família cresça a cada dia que passa. Um beijão e fiquem com o vídeo. E para que vocês possam se inscrever. Um beijão e fiquem com o vídeo. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal